O artigo traz uma definição, uma tradução literal aqui da questão do artigo, que uma boa postura é um estado de equilíbrio muscular e esquelético que protege as estruturas de sustentação do corpo contra lesões, deformidades progressivas, independentemente da atitude, ereta, deitada, agachada ou curvada, e que essas estruturas estão ativas ou passivas. Sob tais condições, os músculos funcionarão de forma mais eficiente, numa boa postura, e as posições ideais são oferecidas para melhor proteção dos órgãos torácicos e abdominais. A boa postura estaria relacionada a essa questão, de você ter menos cargas assimétricas nos eixos articulares, a gente não ceder, a gente tem que lembrar que a tendência da nossa trajetória é ter mais, no processo de envelhecimento, é a gente ter alterações posturais, de uma forma crescente. E se a pessoa já tem alguns desvios flagrantes, há uma tendência maior ainda, porque a coluna já está desviada do seu eixo, e aí o que acontece? Eu tenho, a gente tem que lembrar que a gente sofre uma força constante, que vai martelando a gente de pouquinho em pouquinho, que é a força gravitacional. Então, a gente tem que ter uma estrutura que tem uma eficiência para contrapor essa força gravitacional. E essa eficiência vem de onde? Do treino. Então, assim, o treino, ele é fundamental para a nossa saúde. A gente vê aquela questão, toda aquela questão da saúde cardiometabólica, que a gente precisa, né, do treinamento para ter melhor eficiência, utilização dos nossos hormônios, eficiência da máquina com relação à absorção dos nutrientes. E a gente tem uma mesma necessidade do treinamento, até, não sei se dá para falar maior, tá? Mas, assim, uma necessidade muito grande com relação à questão do treinamento para o sistema ortopédico, tá? Para o aparelho músculo esquelético. É muito importante, né? A gente precisa de estímulo muscular para a própria regeneração das células musculares. Para células ósseas, a gente precisa de tensão mecânica, tensão de contração muscular dos tendões, dos músculos, tracionando e produzindo efeitos elétricos, que vão estimular novas produções de células ósseas frente a essas contrações musculares vigorosas. Por isso é importante, a importância do treinamento de força. A própria nutrição articular, articular é um tecido avascular, que geralmente precisa de um mecanismo cíclico para você ter uma troca de fluidos e você garantir a sua hidratação e a próprio funcionamento correto das articulações, que se você não der esse estímulo, você está facilitando um processo deletério, tá? Então você precisa de carga. A maioria da... Por que as pessoas têm lesões ou dores musculares, está muito associado a... São os extremos, na verdade. Mas assim, um grande risco é o sedentarismo. A gente vai ver que o sedentarismo é um estresse para o nosso corpo. Então ficar parado é estressante. Ficar muito tempo em uma posição é estressante. Ficar muito tempo em uma posição sentada é estressante para o nosso corpo. É um estresse. E aí a gente tem o exercício para contrapor esse estresse, para deixar a gente mais eficiente nesse contexto. Então assim, muito da... Antigamente, a própria fisioterapia, medicina, você está com uma dor articular. Qual que era a recomendação? Repouso. Hoje em dia, não. Raras exceções. A gente tem uma indicação do repouso. A gente tem a... Diremente, a educação diminui a carga. Mas continua. Porque o exercício é eficiente. O exercício é fundamental nos processos. Então assim, a gente tem essas concepções. Aqui é a figura de um menino que teria uma boa relação com relação aos gestos posturais. Quando a gente for fazer a prática, eu vou pontuar. Mas o que eu pontuei aqui? É... Maléulo. Aqui a gente põe uma pontuação na cabeça da fíbula. Trocânter maior. Acrômio. E aqui no trago da orelha. Então nessa questão, desse alinhamento, mostra um menino com uma boa postura. O que acontece? A gente pode falar assim, ah, mas não está numa boa postura. Por quê? Porque salta os olhos aqui, ó. Uma hiperlordose lombar, né? E até uma... Essa escápula aqui, né? Esse ângulo inferior da escápula dando oi pra gente na vista sagital, tá? Mas, o que acontece? Em criança, com relacionamento ao desenvolvimento ortopédico-postural, tem algumas maturações musculares que dependem um pouco mais de tempo. Então é normal, principalmente, a maturação central. Então a criança, alguns exemplos, alguns livros trazem, né? Que ela tem uma respiração cachorrinho. Por quê? Porque ela corre, né? Dá um pique, assim, um pega-pega, uma coisa assim, né? Ela corre e aí ela tem uma respiração abdominal muito grande. Por quê? Por falta de contenção, de maturação muscular e de músculo estabilizador do tronco. Então toda vez que ela inspira, ela baixa o diafragma, ela abre a costela, baixa o diafragma, aumenta a pressão abdominal e ela não tem o músculo pra contrapor essa descida dos órgãos, né? Essa tensão abdominal aumentada, essa pressão abdominal aumentada. E o que acontece? Os órgãos internos projetam a frente, porque não tem a contenção do transverso e a barriga se expande, tá? Isso na inspiração. Na inspiração, processo passivo. Então inspira e expira. Expira, expira, fica nessa respiração mais abdominal por conta dessa maturação de transverso. E na criança é um pouco esperado, tá? E a falta de maturação dessa musculatura mais profunda do tronco, ela colabora, né? Pra essa hiperlordose, tá? E até essa escápula pontiaguda aqui, que me mostra que ela tá numa rotação inferior, também é um processo esperado dentro do desenvolvimento. A pessoa vai crescendo, a escápula vai se abrindo e vai fazendo a rotação superior, tá bom? Então, assim, são uma condição... A criança, no geral, tá numa boa postura. Com relação a esses eixos articulares principais, ela tem alguns desvios, mas desvios que são normais, esperados dentro desse desenvolvimento, do processo do desenvolvimento ortopédico, tá? E a má postura é um termo impreciso, comumente usado na prática clínica para descrever relação entre várias partes do corpo que podem ser consideradas defeituosas, tá? Eu não gosto muito desse termo, eu gosto de usar desarmônico, mas é uma tradução direta ao ponto aí, tá? E que poderia estender o espectro da postura não perfeita a patológico. Postula-se que a má postura pode produzir um aumento da tensão nas estruturas de suporte, prover equilíbrio menos eficiente do corpo sobre a base de apoio, ok? Porém, eu coloco assim, né? A gente tem a má postura, a gente tem alguns desvios que são esperados, que são um limiar de aceitação. Lembra que eu falei na primeira aula, o que a gente vai ver? Aqui a gente vai ser minucioso, a gente vai pegar modelo para fazer avaliação, a gente vai querer ver, vai observar, mais atentamente, para ver os desvios, o que apresenta, mas a gente tem que pegar o que salta aos olhos, tá? O que realmente, assim, um nível de variação, aquele nível de variação que você fala assim, ah, eu não sei se o ombro direito está mais alto ou mais baixo para o esquerdo. Cara, não é isso que vai mudar, influenciar tanto nesse processo, tá? Mas os desvios, lembra que eu falei para vocês, os aberrantes, na primeira aula, são aqueles desvios que a gente tem que observar com mais cuidado com relação a ele progredir, ele impactar numa execução de movimento, ele mostrar uma compensação maior. Então, isso a gente tem que ter ideia nesse contexto, tá bom? Então, eu não gosto de colocar muito defeituoso, porque a postura, ela é muito consequência das atividades que a gente tem também, tá? Principalmente adaptações musculares. Então, por exemplo, você fica muito tempo sentado, clientes nossos, né, de vocês também, de dentistas, cirurgiões, fica muito tempo numa posição específica, tendem a ter adaptações, né? O corpo tende a se adaptar para render melhor naquela condição específica e acaba comprometendo em outras posturas e outras situações. Então, por isso que é importante a gente ter um discernimento com relação a isso, tá? Nem tudo é uma questão apenas postural, mas a postura é uma das coisas importantes no processo e aí a gente tem que sempre levar, né, a postura, a função. A postura, o que ela vai mudar no movimento? O que ela está representando com relação ao desenvolvimento muscular? O que a gente pode melhorar também quando a gente pede ou a gente precisa de um rendimento melhor no exercício? Quando a gente busca essa questão, né? Porque principalmente quando a gente pensa em treinamento de alto nível, né? Isso aqui que a gente precisa melhorar o detalhe ali que pode fazer um rendimento melhor e a pessoa aproveitar mais o estímulo do exercício. Então a gente vai muito por essa... Tentar trazer por esse viés, né? Por esse tipo de abordagem, essa informação para nos melhorar nesse contexto, tá bom? Tentar trazer por esse tipo de abordagem, né?